Você tem duas maneiras de inovar, na minha opinião, né? Você pode inovar em questão de produto, que é muito difícil. Porque basicamente os fornecedores são os mesmos, existe engenharia reversa, se uma marca lança alguma coisa que é muito inovadora, duas semanas depois ela é copiada. E você inova em comunicação, encontrando uma nova narrativa, um novo ângulo, um reenquadramento narrativo e coisas do gênero. Às vezes o produto é bom, ele tá mal comunicado. E aí você brilha, porque você vai saber reenquadrar essa narrativa. Agora, outras vezes o produto, não vou falar que ele é ruim, mas ele não tá posicionado, ele não tá… Pro público certo. Pro público certo. E aí você fala, bom, já que você tem que escolher uma em duas coisas. Ou você muda o enquadramento narrativo e leva esse produto pra esse outro público diferente daquele que você tinha almejado, ou você muda o produto, que ele tem seu potencial, pra entrar aqui. Você nunca pensou em falar assim, pô, entrar no desenvolvimento de produto, nada? Eu acho que até a gente já fez isso, tá? Não com essa, talvez com essa clareza. Mas a gente já fez isso em alguns momentos, assim, olhando pra trás, acho que teve alguns clientes que a gente fez isso. E óbvio, tá? Que faz parte do nosso trabalho, né, como um parceiro de comunicação, orientar, né, não falar só sim. Eu falo muito não pros meus clientes. Tem muitas coisas que vêm que eu falo, isso não dá pra ser dessa forma. A gente precisa ajustar, né, a gente precisa realmente fazer algumas mudanças pra que isso faça sentido, né. E é engraçado, porque muitas vezes são pontos de vista e que as pessoas, aquilo que parece óbvio, né, que tá ali, a pessoa simplesmente desconsidera, entendeu? Mas, normalmente, assim, a gente também, eu falo muito isso até pro time, gente. A gente estabelecer essa conexão com o outro faz parte do escopo. Porque se você não consegue fazer isso, acaba que a sua relação fica muito superficial, porque você não consegue aprofundar, né. E todo mundo tem o seu jeitinho de conseguir tocar o outro, né, com educação, gentileza, cuidado, principalmente quando é um tema difícil, né. Agora, isso que você falou, pode ser que um dia a gente ainda valha a pena, entendeu? De parar pra fazer isso. Mas o que que acontece? Dá um trabalho, toma um tempo louco fazer um negócio desse, né. A outra parte tem que querer, né. E muitas vezes, por trás de um produto ruim, tem uma pessoa pior. E aí que é mais difícil. Que aí você não consegue mudar a pessoa. Aí não tem como fazer mesmo. Você entendeu? Agora, eu já vi gente boa que por falta de informação, talvez falta de conhecimento, inexperiência, né. Mas com boa vontade e afim, querer fazer algo melhor. Aí sim, esses dias mesmo, me procurou uma pessoa que… Batalhador, sabe? Uma história assim que me emocionou. E eu sei que ele pode muito mais, entendeu? Eu vou pegar, porque eu sei que ele vai voar. Criador, você diz? Não, um empreendedor, uma marca. E assim, mas talvez assim, se eu não tivesse percebido esse potencial pelo produto, não faria sentido, entendeu? Entendi. Mas a pessoa tem uma vontade, um tesão. Sabe, você fala assim, meu… Vamos pegar, porque vai ser demais essa história. E pra nós, é muito legal também construir boas histórias. Porque hoje também, muitas das histórias que estão com a gente, estão muito bem e tal. Mas são histórias de muito tempo. Adoro ver essa transformação. Eu falo, gente, uma transformação, um trabalho de comunicação, de estratégia bem feito, ele muda uma marca, né? E as marcas têm um outro tempo, né? Porque a marca precisa de uma consistência de comunicação, né? Pra ela conseguir capturar a atenção do outro… Você sabe disso, né? Mas é tão engraçado, porque tem gente que… Principalmente a geração mais nova… Eu vi pelo teu… Gente, acho que as coisas têm que ser assim, ó. Do dia pra noite, não é, né? E assim, é diferente do boom das redes.